Eu parei, a gente tá no toque, vai te arrastar por Mandela Esse é o DJ Japão, só toma nenhum Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Tô a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada A malvada não acendou, mas ainda ficou apaixonada Relaxando na bota, bota, botadinha, xariei Rando na bota, bota, botadinha, xariei Botei de latinho, tô de atras na frente De botada louca, de botada de pé Relaxando na bota, bota, botadinha, xariei Relaxando na bota, bota, botadinha, xariei Tvando na volta, volta, voltadinha Salieron Botei de laguinho, potei atrás de na frente De botada lucca, de botada de fértil Tvando na volta, volta, botadinha Salieron Tvando na volta, volta, voltadinha Salieron Tvando de laguinho, potei atrás de na frente De botada lucca, de botada de fértil Chegou na minha cama com uma had Shawn Brown de ponte Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo reforçar Não foi entendendo nada A malvada não aceitou, ainda ficou apaixonada Lacionou na porta, porta, botadinha, chale, hey Lacionou na porta, porta, botadinha, chale, hey Botei de ladinho, botei atrás de na frente Lacionou na porta, porta, botadinha, chale, hey Lacionou na porta, porta, botadinha, chale, hey Botei de ladinho, botei de ladinho, botei, lotei e arrondar Queijo é pão, só tô madeando Vai te arrastar pra puma dela